Saindo aqui então da estofaria Carlinhos estofados Pra você ver X35 Esse volante não é forrado em couro Original Estava todo quebrado, todo gasto Olha aqui nesse exemplo Nós então colocamos o couro legítimo furadinho E o couro riso com as costuras Pretas Então é isso aí, forração de volante É girino estofado Vem pra cá você também Não fica fora Beleza então galera Olha aí ó, vou mostrar pra vocês Tudo funcionando Aí ó Aí ó Porque aqui a gente desmonta o volante inteiro Tiramos tudo fora Desconectamos tudo Fazemos o trabalho no volante O serviço de forração E depois nós montamos Ficar tudo 100% Do serviço filé De primeira É girino estofado Valeu galera Um abraço Deus abençoe a todos